A 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, está sendo realizada aqui em Não Me Toque. Autoridades e lideranças prestigiaram a abertura oficial do evento no primeiro dia de feira. Ela se equipara, se não ganha, das maiores e melhores feiras do mundo relacionadas ao agronegócio. A Expo Direto é profissional, nos dá orgulho, nos encanta, é uma forma de nivelar, trocar experiências, aqui você tem a tecnologia de ponta, aqui você tem o manejo de solo mais adequado, aqui você tem todos os produtos que estão na primeira linha para melhorar a vida do agricultor e produzir ainda mais e melhor. Então a Expo Direto é algo que nos encanta, apaixona, é quase como se fosse um emulador para que o agronegócio no Brasil e no Rio Grande possa ser cada vez mais vigoroso e protagonista. A Expo Direto é a feira das feiras para o agro, é aquela que reúne tecnologia, aquela que apresenta um grande volume de negócios, que traz novidades significativas para o setor e por óbvio que a gente tem que estar aqui acompanhando, aproveitando esse momento e com a Emater junto, que é a grande responsável pela aplicação daquilo que se pesquisa, daquilo que se desenvolve ao longo do tempo. Depois a Emater é quem faz acontecer lá no interior do estado. É muito importante, 23ª edição, Emater presente desde a primeira edição e cada vez aumentando o seu espaço de participação nessa feira que é tão importante para o nosso agronegócio. Uma feira que sempre traz novas tecnologias, que traz um belo momento de intercâmbio também para todos os nossos produtores, enfim, nós cumprindo a nossa parte, com todas as nossas parcelas, demonstrando aí a evolução constante de cultivares, de tecnologias, para que a gente possa cada vez mais produzir, bem e melhor, com maior qualidade e com menos impacto no ambiente. Acho que aqui é um momento oportuno para que a gente possa traduzir em loco isso tudo que a Emater faz pelos 497 municípios do estado. A Expo Direto é sinônimo de sucesso sempre, mesmo quando eventualmente a gente tenha as dificuldades que um período de estiagem nos impõe, porque aqui justamente vão ser feitos os debates que nos ajudam a encontrar as melhores técnicas, as melhores experiências, a fonte de financiamento, a interação da academia, da universidade, da pesquisa com o produtor, com a indústria, com os maquinários, tudo que nessa grande cadeia produtiva vai significar ganho de produtividade. Então a Expo Direto é um ponto alto do nosso calendário para poder alavancar a nossa economia gaúcha. O ministro da Agricultura falou sobre as ações do governo para enfrentar a estiagem. Tomamos medidas importantes já para minimizar esse impacto da ordem de 430 milhões de reais emergencialmente. Temos ciência de que precisamos avançar com medidas estruturantes, com alongamento de dívidas, com a continuidade de investimento, com as linhas de crédito para irrigação. É claro que é fundamental, a partir de uma demonstração clara de compromisso fiscal demonstrado pelas atitudes do ministro Fernando Haddad, que o Banco Central também se sensibilize tecnicamente na redução de taxas de juros para que nós possamos oferecer linhas de crédito mais atrativas para enfrentar crises como essa que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Depois da abertura, as autoridades seguiram para a Calçada da Fama, onde a senadora Tereza Cristina foi homenageada. Como é que a senhora se sente com essa homenagem? Uma estrela! Estrela do agro! Em seguida, foi realizada a abertura do pavilhão da agricultura familiar. Hoje, 191 empresas da agricultura familiar. A Cotijão tem 16 mil associados, 85% são pequenos produtores. A Emater, dentro da Expo Direto, ela tem um papel primordial, fundamental. A Expo Direto sem Emater é uma coisa, e com a Emater é muito maior e essa que eu já tenho. Parabéns a todos! A presença das mulheres é destaque aqui no pavilhão da agricultura familiar. Nessa edição da feira, são 230 expositores, entre artesanato, flores e plantas e as agroindústrias familiares. Dessas, quase metade são lideradas por mulheres. Esse ano, então, nós temos 107 expositores que são liderados por mulheres. Isso demonstra realmente o protagonismo das mulheres à frente dos empreendimentos, das agroindústrias, do artesanato. Então, demonstra realmente que cada vez mais as mulheres estão se inserindo, estão à frente das atividades rurais, principalmente das agroindústrias e do artesanato. Isso demonstra realmente a importância da geração de emprego, de renda na atividade e a importância que a atividade das agroindústrias tem cada vez mais para a família, para o empreendedor rural, que é o nosso público assistido e que está conosco aqui no pavilhão da agricultura familiar. Gláucia faz parte da terceira geração de mulheres produtoras na família. A gente ficou uma temporada morando na cidade, mas foi criada no interior. Quando a gente voltou para o interior, a avó já tinha ensinado a mãe a fazer queijo, a mãe passou os conhecimentos para mim e eu fui aprender novas técnicas também, com cursos, aprimorar o conhecimento também para melhorar a qualidade na agroindústria. Muito gratificante porque, na verdade, é um trabalho de superação e, ao mesmo tempo, de motivação. Porque as dificuldades que a gente tem no dia a dia e a dificuldade que a gente superou, que nós começamos com uma história depois da doença da minha filha, que teve leucemia, a gente veio, tinha vontade de vir para o interior, mas a gente veio um pouco antes para continuar o tratamento dela. Daí surgiu a ideia da agroindústria, uma coisa que eu gostava de fazer, de fazer o queijo, né? Aí fui aprimorando os conhecimentos com novos produtos e começamos com artesanal 50 quilos por mês. Hoje nós estamos com 400 a 500 quilos por mês. A gente produz o leite na propriedade, eu tiro o leite, eu levo as vacas para a pastagem, eu vou comprar comida para as vacas, pago, claro, eu e o marido junto e os filhos dando suporte também. Mas a gente faz tudo na propriedade, compra, tira leite, vende, faz marketing, tudo junto. É a força da mulher no campo em todos os processos do trabalho. Sim, todos os processos a gente vai fazendo. Sim, todos os processos a gente vai fazendo.